Brasília começou exatamente aqui, na Candangolândia, onde o primeiro acampamento para a construção da capital foi montado, com dormitórios, cozinha, banheiros e toda a estrutura necessária para erguer a capital e sustentar o espírito de pioneirismo que se espalhou por todo o DF. O caminhão gastou uma semana de anapos a Brasília. O meu dia a dia na Nova Capes era medir Brasília, fazer rua em Brasília. Eu posso te dizer que eu medir Brasília quase toda. Para mim, a Candangolândia é a minha fortuna. Se eu pudesse, até quando eu morresse, eu ia ser enterrado na Candangolândia. A dinâmica brasiliense foi se moldando e duas novas RAs surgiram com a demanda de abrigar as pessoas. Na região centro-oeste do Quadradinho, os arranha-céus de Águas Claras e as casas de Vicente Pires são o destino de mais de 300 mil brasilienses no fim do dia. Eu sou nascida em Brasília, da primeira geração. Meu pai e minha mãe eram candangos. Meu pai veio muito novo para cá com a minha mãe e nós nascemos aqui, somos em três filhas. Eu acho Águas Claras uma cidade feliz. Essas pessoas se divertem. Aqui você faz tudo, você não precisa sair de Águas Claras. O Museu Vivo da Memória Candanga conta a história das pessoas que vieram construir a cidade e boa parte delas é do Nordeste. E é sobre isso que a gente fala no próximo episódio. O Museu Vivo da Memória Candanga O Museu Vivo da Memória Candanga O Museu Vivo da Memória Candanga